Assunto agora é divisão de acesso do Paranaense. O Paranaclube ficou no empate ontem contra o Nacional em Rolândia. O Nacional saiu na frente com o ex-Paranista Clênio, que recebeu livre dentro da área e mandou pra rede. O empate do Paraná só veio no segundo tempo. O Ellington aproveitou o rebote e deixou tudo igual. Final Nacional 1, Paraná também 1. O Tricolor lidera a segundona com 16 pontos, mas não é mais 100%. E em Londrina, o Junior Team venceu por 1x0 o Grêmio Metropolitano de Maringá e é o vice-líder com 10 pontos. O Paraná volta a campo nesse sábado, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é contra o Guarani na Vila Capanema.